PROTOCOLO PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO ITEM 1. INTRODUÇÃO Quando se estudam as perdas auditivas de origem ocupacional, deve-se levar em conta que há outros agentes causais que não somente podem gerar perdas auditivas, independentemente de exposição ao ruído, mas também, ao interagir com este, potencializar os seus efeitos sobre a audição. Entre outros, podem ser citados exposição a certos produtos químicos, as vibrações e o uso de alguns medicamentos. Morat e Lemastês, 1995, propuseram a utilização do termo perda auditiva ocupacional, por ser mais abrangente, considerando o ruído, sem dúvida, como agente mais comum, mas sem ignorar a existência de outros, com todas as implicações que estes pudessem originar em termos de diagnóstico, medidas preventivas, limites de segurança, legislação, etc. Em 1996, o National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSHI, publicou o CUIA Prático para Prevenção de Perda Auditiva Ocupacional, utilizando o termo perda auditiva ocupacional, que incorpora não só a perda auditiva induzida por ruído, mas também aquelas provocadas por exposições a solventes aromáticos, metais e alguns asfixiantes, além de vibração, incentivando a pesquisa desses e de outros fatores potencialmente geradores de perda auditiva, FIORINI, Nascimento, 2001. Considerando que o conhecimento acumulado nessa área é bem maior no que se refere à perda auditiva induzida por ruído, PAIR, e que esse protocolo é destinado a toda a rede de atenção à saúde do SUS, que deverá iniciar um trabalho de identificação e notificação dos casos de perdas auditivas relacionadas ao trabalho, optou-se por restringir esses casos a PAIR, acreditando que isso irá viabilizar o processo de notificação nessa fase inicial. O texto será revisto em outra oportunidade, a partir das experiências da rede SUS. O ruído já faz parte do nosso dia a dia. E isso se inicia cada vez mais cedo, pois é possível observar em gestantes que trabalham expostas a níveis elevados de ruído, principalmente quando o trabalho é realizado em turnos, desde lesões auditivas e irreversíveis no feto, Lalande, E.T.U., Lambert, 1986, até problemas na gestação, como hipertensão, hiperemese gravídica, parto prematuro e bebês de baixo peso, NURMINEM, CURPA, 1989, NURMINEM, 1995, ARTICANEM e TCHAU, 1994. Caso necessite de incubadora, o bebê ficará exposto a níveis de pressão sonora de aproximadamente 61 dBA, que podem atingir até 130 ou 140 dBA, de acordo com as manobras realizadas, B.S., Finlaison, Chapman, 1979. Quando for para casa, o bebê, e depois a criança, terá ao seu redor brinquedos que podem atingir 100 dBA, CELANE, 1991, e eletrodomésticos que produzem ruídos de semelhante intensidade. Na escola, onde permanece em média 4 horas por dia, o ruído pode atingir até 94,3 dBA, com a média 70 dBA, CELANE, B.V., Láqua, Ramos, 1994, França, 2000. Quando se tornar um adolescente, serão agregados a essa exposição seus hábitos de lazer, motocicleta, discoteca, Walkman, e o ruído urbano. Ao entrar na fase adulta, esse indivíduo poderá passar de 8 a 12 horas por dia, em média, exposto a elevados níveis de pressão sonora em seu ambiente de trabalho. A Conferência da Terra, Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, endossou a Agenda 21, um programa de ação mundial para a promoção do desenvolvimento sustentável, que envolve modificação de conceitos e práticas referentes ao desenvolvimento econômico-social. Neste contexto, o ruído foi considerado a terceira maior causa de poluição ambiental, atrás da poluição da água e do ar. O ruído pode ser visto como risco de agravo à saúde que atinge maior número de trabalhadores. Estudos apresentados na Eco 92 indicam que 16% da população dos países ligados à cooperação de desenvolvimento econômico, ou de se, algo em torno de 110 milhões de pessoas, está exposta a níveis de ruído que provocam doenças no ser humano. Esse estilo de vida, nem sempre opcional, leva à incorporação do ruído às nossas vidas, como se fosse algo natural e, portanto, inofensivo. Esse comportamento, bastante nocivo à saúde, torna-se mais perigoso quando se trata de ruído no ambiente de trabalho, pela sua intensidade, tempo de exposição e efeitos combinados com outros fatores de risco, como produtos químicos ou vibração, Silva, 2002. Agentes químicos ou ambientais podem, em alguns casos, causar perdas auditivas com as mesmas características audiométricas das perdas por ruído, Morata, Lemastês, 1995, havendo alta variabilidade entre os casos, a qual pode ser atribuída aos seguintes fatores, multiplicidade de produtos químicos existentes, com diferentes estruturas moleculares, diferenças entre ambientes de trabalho, infinitas combinações de produtos químicos e variações na intensidade e nos parâmetros de exposição. Aguda, intermitente ou crônica. As investigações publicadas até o momento indicam que os efeitos dos solventes podem ser detectados a partir de dois ou três anos de exposição, mais precocemente do que os efeitos do ruído, Morata e Etchal. 1993, Morata, Dum, Ciri, 1997. Um outro estudo, entretanto, somente detectou o efeito significante dos solventes a partir de cinco anos de exposição, Jacobi sem Etchal. 1993. A questão da latência depende, certamente, do produto em consideração das características da exposição, e necessita ser explorada mais extensivamente. As propriedades ototóxicas de produtos químicos industriais e a interação destes com o ruído somente foram investigadas para um número reduzido de substâncias. Neste cenário, devem ser obtidas informações sobre a toxicidade e neurotoxidade das exposições químicas e das queixas apresentadas pelas populações expostas. Estas servirão para uma avaliação preliminar de risco potencial à audição, para que então seja possível a tomada de decisões quanto às medidas de avaliação e prevenção a serem adotadas. O som é definido como qualquer perturbação vibratória em um meio elástico, que produz a sensação auditiva, Merusi, 1981. O ruído é um sinal acústico-periódico, originado da superposição de vários movimentos de vibração com diferentes frequências que não apresentam relação entre si, Feldman, Grimes, 1985. Portanto, do ponto de vista da acústica física, podemos dizer que a definição de ruído é englobada pela definição de som. Em relação à psicoacústica, enquanto o som é utilizado para descrever sensações prazerosas, o ruído é usado para descrever sons indesejáveis ou desagradáveis, o que traz um aspecto de subjetividade à sua definição. Quando o ruído é intenso e a exposição a ele é continuada, em média 85 dB, a, por oito horas por dia, ocorrem alterações estruturais na orelha interna, que determinam a ocorrência da PAIR, C10. H83.3. A PAIR é o agravo mais frequente à saúde dos trabalhadores, estando presente em diversos ramos de atividade, principalmente siderurgia, metalurgia, gráfica, tésteis, papel e papelão, vidraria, entre outros. Além dos sintomas auditivos frequentes, quais sejam perda auditiva, dificuldade de compreensão de fala, zumbido e intolerância a sons intensos, o trabalhador portador de PAIR também apresenta queixas, como cefaleia, tontura, irritabilidade e problemas digestivos, entre outros. Morat e Lemastês, 2001, observam a importância de estudos sobre a PAIR, utilizando o método epidemiológico, o que traz confiabilidade aos resultados obtidos e permite a reprodução desses mesmos estudos. Quando a exposição ao ruído é de forma súbita e muito intensa, pode ocorrer o trauma acústico, lesando, temporária ou definitivamente, diversas estruturas do ouvido. Outro tipo de alteração auditiva provocado pela exposição ao ruído intenso é a mudança transitória de limiar, que se caracteriza por uma diminuição da acuidade auditiva que pode retornar ao normal, após um período de afastamento do ruído. A norma regulamentadora N. Indicador Ordinal Masculino. 15, da portaria MTBN ponto indicador ordinal masculino. 3.214.1978, estabelece os limites de exposição ao ruído contínuo, conforme a tabela 1, a seguir. Tabela inciso 1º. O limite de tolerância para ruído do tipo impacto será de 130 dBA, de acordo com a NER 15. Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. Como consequência à exposição continuada a ruído elevado, o trabalhador pode apresentar a PAIR. A vagabundos entre os picos e confins, o ruído potencial essa operativa vai em segu Generation de ção. Legenda Adriana Zanotto